Fala, maleiros! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um destino, um novo país aqui no canal. Sejam bem-vindos a Bratislava, a capital da Eslováquia. E claro que vamos de trem, partindo de Viena na Áustria para uma viagem de cerca de uma hora. Aliás, se você quer saber como viajar de trem pela Europa, não perde o final desse vídeo. Música Fala, maleiros! Tudo bem com vocês? Cheguei em mais um país, eu tô num país novo e tô conhecendo muita coisa legal por aqui. Eu tô na Eslováquia, mais precisamente na cidade de Bratislava, a capital da Eslováquia. A Eslováquia que já foi uma única nação junto com a República Tcheca, tem muita história por aqui. E eu tô agora aqui nessa praça principal, uma praça histórica, o centro histórico da cidade. Eu vou mostrar pra vocês tudo o que tem pra fazer em um dia aqui em Bratislava. Bratislava é uma cidade que você consegue visitar saindo de Viena ou de Budapeste, tá no meio do caminho mais ou menos, você consegue vir de trem. De Viena pra cá, apenas uma hora de trem. Então acho que vale muito a pena você incluir no seu roteiro. Tem que vir pra Bratislava, uma cidade pequena, super gostosa, bem histórica, muita coisa pra ver. Vamos conhecer. Bom, agora eu tô aqui no Palácio Presidencial da Eslováquia, onde trabalha o presidente do país. Mas antes de chegar a essa república que a gente conhece hoje, a Eslováquia já passou por muita história. Pra começar, a gente não vai tão longe assim. Vamos até 1918, em 1918, quando a Tchecoslováquia, a República Tcheca e a Eslováquia, faziam parte de uma única nação e que pertenciam ao Império Austro-Húngaro. Foi em 1918, quando acabou o Império Austro-Húngaro, que esses dois países, que eram um só na época, ganharam entre aspas a sua independência. E foi assim até a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas alemães dominaram também essa região e aí eles acabaram fazendo parte de uma única nação, né, do poder dos nazistas, dos alemães. Depois, com o fim da Segunda Guerra Guerra Mundial, mais uma vez, a Tchecoslováquia voltou a ser um único país, né, uma única nação. E foi assim até o começo dos anos 90. Até que, em 31 de dezembro de 1992, um acordo de paz, de certa forma, um acordo pacífico, entre a República Tcheca e a Eslováquia, puseram fim a essa única nação e aí se tornaram dois países independentes. Então, hoje, a gente está visitando a Eslováquia, que é um país independente muito novo, a partir do começo dos anos 90. Bratislava, a charmosa capital da Eslováquia, cativa os visitantes com sua mistura única de história e modernidade. Às margens do Rio Danúbio, a cidade ostenta um centro histórico muito bem preservado, repleto de construções imponentes, igrejas antigas e vielas pitorescas. Além disso, Bratislava é conhecida por sua atmosfera descontraída, com uma cena cultural em crescimento e uma gastronomia deliciosa. E aí Tchau, tchau. Pessoal, estou aqui na Eslováquia e eu gosto de sempre lembrar vocês que lá no Instagram eu sempre posto foto, dicas também, stories com algumas informações legais para vocês e, claro, mostro a minha viagem em tempo real. E como é que eu estou fazendo isso? Estou conectado o tempo todo, desde que eu saí do Brasil, entrei no avião e já troquei o chip. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês também reservarem o meu chip. E o chip internacional de viagem é aceito em mais de 50 países, vocês têm acesso assim que vocês chegam, não precisam ficar procurando loja para trocar de chip sempre que muda de país. Enfim, super fácil, aceito aqui na Europa. E se você usar o link da descrição e também o código promocional, vocês vão ter um super desconto. Então corram lá e reservem e fiquem conectados assim como eu. Bratislava, a capital da Eslováquia, tem uma população de aproximadamente 450 mil habitantes. É bem pequenininha. A moeda usada na cidade é o euro. A economia é impulsionada por indústrias de tecnologia da informação, automóveis e, claro, turismo. A cidade se estende por cerca de 367 quilômetros quadrados e está bem perto de Viena, na Áustria, além de Budapeste e na Hungria, o que torna um ponto estratégico na Europa Central. O custo de uma viagem a Bratislava é geralmente mais acessível do que em outras muitas capitais europeias, o que torna também um destino atrativo para os turistas que estão em busca de uma experiência única e, claro, economia. Esse aqui atrás de mim é o castelo da Bratislava. Ele fica no alto de uma colina. As informações que a gente tem é de que a primeira construção foi feita aqui no século X, há muito e muito tempo. É claro que do jeito que a gente vê ele hoje, ele já foi bem revitalizado, restaurado algumas vezes. E uma coisa interessante, hoje o castelo, segundo informações, é a residência oficial do presidente aqui da Eslováquia. Claro que ele deve ter uma outra casa, não vive aqui o tempo todo, mas é a residência oficial. Quando ele recebe algum convidado, é aqui que isso acontece. O castelo lá dentro, ele não é muito mobiliado, então você não tem uma volta ao passado, como a gente vê em outros castelos da França ou mesmo da Áustria. Mas, de qualquer maneira, é bem legal vir até aqui, principalmente por conta da vista, que eu vou mostrar para vocês. Olha só, como eu prometi para vocês, gente. Olha a vista aqui do alto, que coisa mais linda. Olha lá, a cidade, o Rio Danube, um dos rios mais importantes aqui da Europa Central, corta vários países, inclusive também a cidade. A gente consegue ver também as muralhas, olha que legal. Algumas muito preservadas, outras mais antigas estão sendo restauradas. E aí a cidade de fundo, uma ótima vista. Inclusive ali é uma torre de observação que você paga para subir e consegue ver a cidade do alto também. E do lado de cá, o castelo. Se está curtindo o vídeo, então já deixa seu like. Isso ajuda demais o canal e não custa nada, vai. E aqui também dá para visitar, pessoal, os jardins do palácio. Claro que eles não são tão grandes, tão suntuosos quanto de outros palácios aqui da Europa, mas são muito bem cuidados. Então quando você vem aqui também dá para fazer esse passeio pelos jardins. É totalmente gratuito e aí você acaba conhecendo um pouquinho da beleza aqui dos jardins do castelo. E aí 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 Pessoal, eu sempre digo pra vocês, né, pra gente se perder nas velhinhas, nas ruas, nas subidinhas. Tem muita coisa legal que a gente acaba encontrando andando por esses lugares. É claro que tem muito morro, muita subida, né? Então tem que estar preparado, preparada pra isso, mas vale muito a pena. Tchau, tchau. E aqui, pessoal, é o centrinho da cidade mesmo de Bratislava. Tem vários bares, restaurantes, cafés, hotéis, enfim. Então tem bastante opção pra quem quiser comer, se hospedar. Ficar nesse centrinho é uma boa pedida. Olha que interessante, pessoal. Aqui em Bratislava tem várias dessas estátuas espalhadas. Não desse mesmo personagem, mas algumas muito curiosas. Essa aqui é uma delas, bem no centro da cidade. E aí as pessoas vêm pra tirar foto, mostrar. É muito legal, muito curioso. Dá pra conhecer os principais pontos turísticos de Bratislava num único dia, numa viagem de bate-volta de Viena ou de Budapeste. Aliás, já tem vídeos completos sobre esses destinos aqui no canal. Os links estão no card e na descrição. Se você quiser ficar por mais tempo, também vou deixar o link na descrição pra você reservar o seu hotel sem perrengue. E aí você vai, você vê o pessoal se refrescando. É tanto calor que, ó, além de fazer uma foto, a menina tá ali também se refrescando do calor no vapor quente. E aí você vai, você vai. E como eu prometi, você sabe como andar de trem na Europa? Bom, pra quem nunca usou e mesmo pra quem já tem experiência, dá sempre aquele frio na barriga. Então, vou dar umas dicas pra você. Estou aqui na Europa, numa estação de trem, na estação de trem principal de Viena. Eu decidi fazer esse vídeo hoje pra mostrar pra vocês algumas dicas que vocês têm que seguir quando forem andar de trem aqui na Europa. Só alguns cuidados que a gente tem que ter pra evitar qualquer tipo de perrengue. E olha, eles vão acontecer, mesmo você com toda a experiência, pode correr algum risco de acabar sendo surpreendido. Então, eu vou dar algumas dicas pra vocês. Confere tudo nesse vídeo. Bom, a primeira dica que eu vou dar pra vocês é que nem todas as portas abrem sozinhas. Muitas vezes vocês têm que apertar esse botãozinho que tem aqui. É muito simples. Você aperta o botão e a porta abre. E aí você consegue entrar no trem sem nenhum problema. Olha só, gente. Como nas estações tem sempre muitas pessoas, tem que ficar muito atento com a bagagem. Pra não ser surpreendido por algum pickpocket, os batedores de carteira. Então, vale muito a pena ficar bem atento. Outra coisa legal de vocês aproveitarem também nas estações, principalmente aqui na Europa, são, claro, os assentos. Tem vários assentos. Vocês conseguem ficar aqui aguardando o trem de vocês. Só não pode te perder a hora, né? Tem que ficar bem esperto em relação ao horário. E tem também essas cabines, ó. Praticamente todas as estações da Europa têm essas cabines. Que são pra pessoas que quiserem descansar, muitas vezes, no frio. Se você estiver viajando no inverno, ali dentro você consegue ficar esperando o seu trem sem se preocupar muito com as temperaturas muito baixas. Então, são lugares com Wi-Fi, com um certo conforto, que vocês conseguem esperar o trem de vocês sem nenhuma dor de cabeça. Outra dica importante é você comprar sempre muito antecipadamente o seu bilhete do trem. Geralmente, se você deixar pra comprar de última hora, ou até mesmo na própria estação, você vai pagar mais caro. Isso em linhas gerais. É muito difícil você encontrar passagens promocionais, assim, muito em cima da hora, comprando direto nas máquinas ou nos guichês. Então, eu indico fortemente que vocês comprem com antecipação. De preferência, dois, três meses antes, que é quando começam a ser vendidas as passagens de trem aqui na Europa. Assim, você não vai ter dor de cabeça, já garante seu bilhete e segue a sua viagem. Outra coisa muito importante que vocês têm que observar quando forem andar de trem aqui na Europa, quando vocês forem comprar o bilhete de trem de vocês, é ver muito bem, quando vocês chegarem na estação, a plataforma que vocês vão usar pro trem sair. Então, toda a plataforma tem, geralmente, um número, uma letra, como esse aqui de cima, 11C. Então, você chegando na plataforma, ou melhor, chegando na estação, você tem que procurar os painéis de informação, descobrir qual é a plataforma que o seu trem vai sair, porque, às vezes, numa mesma plataforma, saem dois, três, até quatro trens. Então, eu tô aqui do lado de um trem. Se você olhar lá no fundo, tem outro trem esperando pra sair nessa mesma plataforma. Só que aí, a gente tem da letra A até a letra D. Então, ele pode sair de qualquer uma dessas plataformas. Então, essa é uma outra dica importante, observar bem qual é a plataforma, o número, e, muitas vezes, a letra que você precisa ir até o seu trem. Olha só, estão vendo a placa? Aqui, eu tô na estação de Viena, então, ela mostra pra mim aonde ficam as plataformas, ó. De 1 a 2 pra cá, de 3 a 10 pro outro lado. Aqui, a gente tem o exemplo de um painel. Esses painéis ficam espalhados em toda a estação, e eles mostram exatamente o horário que o seu trem vai sair. Então, tem todos os destinos, todos os trens possíveis que vão sair aqui dessa estação, desse terminal, e você consegue observar aqui qual é o número da sua plataforma, qual é o horário do seu trem, tudo aqui nesses painéis. Então, é muito fácil, vou mostrar pra vocês. Olha só, então, isso vai variar, né? Vai ter alguma variação de cidade pra cidade, de país pra país, de estação pra estação, mas, geralmente, em linhas gerais. Você tem aqui o horário, você tem a companhia, o número do trem, o destino, né? Qual é o país ou a cidade que você vai. Aqui, algumas outras informações, geralmente, são escalas. E aqui do lado, você tem a plataforma, ó. Então, você consegue saber que esse trem, por exemplo, aqui, vai sair da plataforma 11, entre o A e o B. Então, é só você sair e procurar o seu trem. Chegou a plataforma, já vai encontrar a sua placa. Geralmente, a placa confirma se você está na plataforma certa. Então, vê a placa, e aí, na sequência, você já checa se o seu trem está parado aqui, se está estacionado no local. Depois disso, é só embarcar, sentar no seu assento, que, geralmente, está marcado, e curtir a viagem. E aí, gostou do vídeo? Então já deixa seu like, se inscreve e compartilha com seus amigos e parentes. Na descrição, eu vou deixar vários links úteis para você planejar a sua viagem. Muito obrigado por assistir até aqui, e não se esqueça, o que for bom, a gente leva na mala. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho